A planta baixa é uma produção de nome bastante popular quando se fala em projeto arquitetônico. Pensando nisso e nas confusões que fazem sobre o assunto, vamos falar sobre o que é a planta baixa e de que forma ela está contida no processo de projetar. O que é a planta baixa? A planta baixa é um dos desenhos técnicos do projeto arquitetônico. Ela é feita a partir de um corte horizontal a uma altura de mais ou menos 1,5m a partir do nível do piso. Esse desenho, então, é uma imagem imaginária daquilo que se observaria nessa altura. Com essa altura, captam-se os principais elementos de arquitetura, como paredes, portas, janelas e bancadas. Além dos elementos desenhados, a planta baixa de arquitetura deve conter as informações mais relevantes para a construção, como um desenho norteador, que leva o espectador à leitura dos demais desenhos e especificações. Portanto, vale comparar a planta baixa a um mapa. A planta baixa não é o início do projeto. É muito comum que se dê em a planta baixa o tratamento de desenho norteador ou desenho primário de um projeto. Um projeto bem pensado, porém, começa com diversas análises a ser do espaço existente, o terreno ou o local a ser reformado, e também a respeito dos seus usuários. E um projeto de excelência passa ainda por outros processos de produção antes de se chegar à planta baixa, como estudos de fachadas, de fluxos, de insolação, entre outros. Por isso, para não pular etapas essenciais, não é recomendado que se inicie o projeto pela planta baixa. A planta baixa não é o fim do projeto. Também há quem veja a planta baixa como um produto final do projeto arquitetônico. Não raramente ouvemos expressões como Eu só gostaria da planta baixa, com o objetivo de resumir o produto final do projeto arquitetônico. Ocorre que a planta baixa é um dos produtos do projeto de arquitetura, sendo elas apenas um dos desenhos técnicos necessários para que a obra seja executada. Na maioria das vezes, ela é, sim, o desenho mais importante, porque demonstra uma visão mais global do projeto e contém as informações-chave para a compreensão de outros desenhos técnicos. Mas é preciso ter em mente que não é o único desenho técnico. Muito pelo contrário, um projeto completo pode ter centenas de desenhos. Nem todos são plantas. O projeto arquitetônico envolve outros desenhos e elementos técnicos além da planta baixa, como, por exemplo, planta de situação, planta de locação, de implantação, planta de cobertura, planta de paisarismo, planta de layout, planta de forro, planta de paginação, cortes, fachadas, vistas internas, detalhamentos, ampliações, margem de referências, imagens isométricas, fora as várias tabelas de informações. Então, como falamos aqui, chamamos de plantas aqueles desenhos em que se imagina a observação vista de cima. Por isso, é errado chamar cortes e fachadas de planta. Um processo de projeto de arquitetura engloba várias etapas e a produção do desenho técnico é uma delas. A planta baixa é, na maioria dos casos, o desenho mais importante na execução da obra, mas ela é um dos vários desenhos técnicos. E os desenhos técnicos, por sua vez, são apenas uma das partes do projeto. Longe de subestimar a importância das plantas baixas ou dos desenhos técnicos. No mercado de arquitetura, você vai encontrar escritórios que trabalham de todos os jeitos, com processos e valores diferentes. Mas é preciso que se compreenda a dimensão do projeto de arquitetura e que ele é composto por diversas etapas, produtos e tipos diferentes de representação. Por esse vídeo é isso. E se você gostou do conteúdo, se você aprendeu alguma coisa nova, deixe seu like, é de graça e ajuda muito a gente a alcançar novas pessoas. Então, até a próxima!